Tá certo, ministra. A senhora tem o nosso respeito aqui por todo o trabalho que vem fazendo em prol das mulheres. Eu estava acompanhando essas redes sociais, eu presenciei lá a respeito de uma vila que vocês querem fazer aqui no Marajó totalmente tecnológica. Como é que vai ser isso, ministra? Como é que vocês estão elaborando esse projeto tão bacana pra cá, pro Marajó? Isso vai ser lindo, Marlon! Nós vamos criar a primeira vila ecológica do Marajó. Você sabia que não vai ter tijolo e nem pedreiro? As casas vão ser impressas por uma impressora 3D. A princípio, essa vila vai ter 20 casas, com escola, com tudo. E tudo impresso. E por que a gente está levando? Porque a gente quer ensinar os jovens do Marajó a usarem impressoras 3D. Nós queremos levar isso pra que os jovens façam um curso de tecnologia. Então eles vão fazendo o curso e vão criando a vila. Vai ser um show. Nós já ganhamos as casas, ganhamos todo o material. Já estamos procurando a área pra gente fazer isso. E tem um detalhe, Marlon. Não vai ser uma novidade só pro Marajó e pro Brasil, não. O mundo inteiro vai acompanhar. A gente vai fazer, sabe como, Marlon? Até quero te desafiar. A gente vai fazer tipo um Big Brother. Você sabia que com essa impressora a gente ergue as casas todas em duas semanas? Então a gente vai fazer ao vivo uma transmissão pro mundo inteiro da construção dessa vila. E aí a gente quer, na verdade, é que os meninos do Marajó tenham um curso de tecnologia. Então as casas é pra gente fazer um grande curso de alta tecnologia com os jovens do Marajó. Nossa, eu quero entrar em rede nacional com essa história, tá, ministra? Já vou reservar o meu horário em rede nacional pra gente falar sobre esse assunto. Você tá convidado pra ser o apresentador da nossa construção da vila ao vivo pro mundo todo, hein, Marlon? Nossa, vai ser uma honra aqui pra equipe da Marajó TV mostrar coisas boas do nosso povo, bem como esse trabalho tão importante dessa vila que vai ser construído aqui no arquipélago do Marajó.